Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. um bom ouvinte para você. em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. ó minha mãe, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, fia-te. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dote a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venho, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, tema tema do dia 4, 4 do 7, é do capítulo, do volume 2. O Senhor a faz ver muitos castigos. Estando em meu habitual estado, fez-se ver-me sempre, amável Jesus, todo amargo e aflito, e me disse, minha filha, minha justiça se tornou muito pesada e são tantas as ofensas que me fazem os homens que não posso mais sustentá-las. portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E, além disso, são tantos os castigos que vertereis sobre o mundo, que serão uma espécie de juízo. Estou aqui Jesus falando, né, sobre a sua justiça, explicando, né, falando, né, porque ele envia tantos castigos, né, que ele tem que verter, a justiça tem que ser derramada, né, devido à condição, né, das almas, né, que se não for a justiça, se não for os castigos, né, enviados, se não for os sofrimentos, as cruzes que Deus envia, meu Deus do céu, o que seria? Né, porque é por meio dos sofrimentos que a alma desperta, né, muitas das vezes se volta pra Deus, busca a Deus, né, porque há tantas ofensas, tantas ofensas que ele luta, né, só sobe pra ele como a gente já, né, em uma das meditações que foi feita, né, só sobe pra ele, foi na Escola da Divina Vontagem, né, que ele falou, que só subia pra ele, né, ofensas, ofensas, chegava até o céu, ofensas, ofensas, né, o fedor dos pecados, e, meu Deus, né, e, e se ele não fizer alguma coisa, né, as almas continuam abusando, ofendendo a ele, sendo ingrata, né, e cometendo pecados e pecados, e se ele não enviasse os castigos, né, quantas e quantas almas teriam, né, se condenado, quantas almas poderiam ter se condenado, se Deus não der esse sacode, se Deus não enviar os castigos e não dar esse sacode nas almas, o que seria, né, então, a justiça é amor também, né, é tanto que ela fala que ele apareceu amargo e aflito, né, ele envia os castigos e os castigos e a amor para corrigir, mas isso machuca ele, né, e deixa ele aflito, porque ele não quer castigar, mas nós o obrigamos, praticamente obrigamos a Deus a castigar, porque ele não quer castigar, mas é necessário, né, e ele fica aflito, né, ele fica aflito porque ele está recebendo ofensas, e gratidões, as almas estão pecando, meu Deus do céu, né, como a Aline falou, na partilha dela, né, se ele não envia esses castigos, né, quantos e tantos demônios, né, almas e demônios, aí as pessoas virando monstros, né, de tanto, né, pecados, pecados, ofensas, ofensas, então, né, por isso que ele envia os sofrimentos às cruzes, né, é necessário, isso deixa ele amargo, porque ele não quer, né, nos ver sofrendo, só aflige ele, porque ele sofre junto também, junto conosco, né, mas é necessário, né, porque as almas estão no precipício, quantas e quantas almas estão assim, na beira do precipício, e se ele não fizer isso, né, elas caem no precipício, então ele tem que dar esse sacode para elas, perceber, para elas entenderem que elas estão à beira do precipício, e não estão vendo, então, é como se fosse um sacode, quando a gente pega a pessoa, acorda, acorda, olha onde você está, né, é uma acordar, é acordar para despertar, né, parece que as almas assim, estão caminhando de forma, tem aquele sonâmbulo, né, que fica fazendo as coisas, dormindo, pronto, parece que as almas estão nesse estado, em pecado, estão caminhando, caminhando como sonâmbulos, né, a beira do precipício e não está vindo, porque estão tudo dormindo, né, então, se ele não der esse sacode, ele não acordar, as almas, né, correm o risco de se condenar eternamente, né, e ele não quer perder uma alma, ele ama cada um de nós, então, vamos dizer assim, né, a cruz, a cruz de sofrimento, os castigos assim, é o último assim, vamos pensar, como é que eu posso dizer, recurso que Deus busca, né, é um recurso assim, extremo, que assim, ele não tem outra forma de, né, despertar a alma, se não for por meio de sofrimento, se não for por meio dos castigos, da dor, porque quando a gente sofre, quando a gente sente dor, quando, né, a gente passa por algum sofrimento, parece que, né, faz a gente mudar de direção, faz a gente olhar para o outro lado, né, dá um sacode mesmo, mas não é muito importante os castigos, né, porque como ele está falando, ele não aguenta mais, os homens estão assim, a mão dele já não aguenta, ele não aguenta mais, tantas ofensas, tantos pecados, então ele tem que derramar os castigos, né, aí quem pode dizer, os tantos castigos que me fez ver, e o modo como eu fiquei aterrorizada, e espantado, é tanta dor, que, que sente minha alma, que acho que é melhor passar em silêncio, continuo dizendo, porque a obediência o quer, então me parecia, ver as ruas cheias de carne humana, e o sangue que inundava a terra, cidades sitiadas por inimigos, que não perdoavam, nem sequer as crianças, também não, olha só a condição, do estado das almas, as condições das almas, né, então Deus não tem, não tem o que fazer, então se ele não envia os castigos, né, olha ao estado, que estão as almas, né, ó, cidades sitiadas por inimigos, que não perdoavam, nem sequer as crianças, me pareciam como tantos animais, saídos do inferno, tá vendo, tá vendo, porque Deus não envia os castigos, imagina as pessoas já estão, é como animais, né, já é comparado com um demônio, parece um demônio, não é o que está aqui falando, parece estar saindo do inferno, do, tão grave que está o estado das almas, então, por isso que Deus envia os castigos, tem que derramar, né, a questão do equilíbrio de justiça, né, ele tem que fazer esse equilíbrio de justiça, não respeitavam nem igrejas, nem sacerdotes, parecia que o Senhor mandava o castigo do céu, qualquer que seja, não sei dizer, só me parecia que todos receberemos um golpe mortal, e quem ficará vítima da morte, e quem se recuperará, e pareceu-me também ver as plantas secas, e muitos outros males, que devem ir em cima, vir em cima das colheitas, ó Deus, que pena ver estas coisas, e estar obrigado a manifestá-las, muito forte, né, essa visão, ó Deus, muito forte, um castigo, como ele está falando, um castigo muito pesado, né, muito, muito grande o castigo, mas é necessário, né, é, assim, é doloroso, é doloroso, para Deus, né, enviar os castigos, mas muito necessário, olha as condições, né, a gente vê, né, como é que está as coisas, a gente vê nas notícias, né, nos vídeos, né, os vídeos que chegam até a gente, do YouTube, as coisas, horrenda, as coisas estão horrendas, horrendas, né, o que as pessoas estão fazendo, né, e a gente vê, né, como é que está, e Deus, né, imagina, Deus, né, a gente já fica assim, meu Deus, a dor, né, a gente sente que Deus faz a gente participar dessa dor dele, a gente participa dessa dor dele, né, a gente vê, a gente já, só não falta aguentar de ver, né, a gente sofre, imagine Deus, né, assim eu se apresse, eu espero que seu sangue e sua chaga sejam nosso remédio, ou então os jovens sobre esta pecadora, pois os mereço, de outra maneira leve-me, e então estará livre de fazer o que quiser, mas enquanto viva, farei o possível para mim e opor, então a importância dos castigos, assim, é doloroso, né, é sofrimento, né, e também é doloroso, deixa Deus aflito, mas ele não tem outro meio, né, assim, vamos dizer assim, é o único recurso que faz a pessoa, né, é despertar mesmo, é um choque que dá na alma, e ela se vê porque ela se acha muita coisa, né, né, se acha muita coisa, né, cheia de poder, poderosa, que nunca vai acontecer nada com ela, que ela pode fazer isso, e vai passar ilesa, pode fazer aquilo, fazer o que quiser, que está tudo certo, entendeu, então os castigos é importante, muito importante, é doloroso, é, né, mas é muito importante, né, para poder as pessoas, né, ter esse conhecimento de quem elas são, em que caminho elas estão percorrendo, em que estado, as almas, elas estão, então, é importante, né, muito importante, e aí, né, e Deus faz a gente participar disso, a gente vê no grupo, né, quantos vídeos chegam até nós, né, Jesus envia, né, para a gente participar dele, né, junto com ele dessa dor, para que a gente oferte, né, para oferecer, para reparar o coração dele, né, de tanta ofensa, tantas ofensas, né, porque é justamente isso, ele não quer castigar, mas ele não tem outra forma, né, então, o fim da divina vontade é, vamos dizer assim, fazer esse trabalho junto com Deus, né, e ele traz até a nós o que está acontecendo, o que está afligindo ele, o que está amargando ele, o que está entristecendo o coração dele, né, para a gente passar por essa dor junto, né, e poder oferecer, a gente sentir essa dor, né, saber qual é a dor dele, o que está amargando ele, para reparar em nome de todos, né, para pedir perdão em nome de todos, para ofertar em nome de todos, muito importante, né, então, essa, é por isso que ele faz, a gente passa para que fala, né, e está até aqui na pergunta, né, que a Ana colocou, né, que, ó, por qual motivo Luísa precisou ver os castigos, se ela seria filha da divina vontade, e aprenderia sobre o dom da divina vontade, né, tem isso, é isso, né, para reparar, é para oferecer, oferecer um ato de reparação, em nome de tantas, tantas almas que está ali, ofendendo a Deus, e ofende, e não sente nenhuma, assim, dor, totalmente indiferente, né, para ela estar tudo certo, né, não sente nenhuma aflição, nenhuma dor, nenhuma culpa, né, então, Deus faz a gente participar, né, faz a gente sentir essa dor no lugar delas, para poder pedir perdão, porque elas não, não vê que está ofendendo, não, não sente culpa nenhuma, não acha que está fazendo nada de errado, né, então, a gente, por conhecer, pelo através do conhecimento, que a gente, né, faz esse ato, né, a gente sente essa dor no lugar dessas almas, e faz esse ato, né, oposto, né, e pedindo perdão em nome de todos, e fazendo essa reparação em nome de todos, né, então, acho que é isso, amém, filha de ti. e aí, e aí, e aí, Obrigado.